O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra um homem de 27 anos acusado de matar a namorada Naelle Cristine Rodrigues de Assis, de 24 anos. O crime foi registrado no último dia 7 deste mês, em Santana do Paraíso. Segundo o Ministério Público, ele vai responder por três crimes. A gente vai saber quais são esses crimes com a Gisele Ferreira, que já está com a gente aqui. Bom dia pra você, Gisele. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pro pessoal de casa. Olha só, este crime ganhou grande repercussão aqui na região, né? Pela crueldade que ele foi praticado principalmente, pela forma que ele foi praticado. E o promotor de justiça, o doutor Jonas Monteiro, não aliviou para a pessoa, o homem, o Arnaldo, de 27 anos. Arnaldo Nunes Gomes, de 27 anos, que é, eu confesso, na morte da Naelle Cristina, de 24 anos. Este homicídio ganhou grande repercussão, como eu informei aqui. Ele, inclusive, esse denunciado foi preso no local do crime. E segundo o apurado, no dia deste assassinato, o Arnaldo descobriu, segundo ele, segundo as investigações, uma possível traição da Naelle. E esta, então, teria sido a motivação deste assassinato bárbaro que aconteceu em Santana do Paraíso. Olha só, conforme foi apurado, no dia deste crime, o Arnaldo, ele havia ido a uma padaria, fez o uso de bebidas alcoólicas e retornou para a casa da Naelle. Ele, inconformado ali com o fim de um relacionamento, que segundo foi apurado, ela teria tentado terminar com ele o namoro. Ele pegou uma faca, desferiu golpes nela, insatisfeito. Ele deu também golpes de botijão de gás na cabeça dela e depois jogou uma pedra em cima do corpo da vítima. Todo este crime foi feito perto da filha de 4 anos de idade e, então, o Ministério Público não aliviou essa situação. O Arnaldo foi denunciado por homicídio por motivo torpe, porque ele cogitou a possibilidade da vítima estar traindo ele, também por emprego de meio cruel, porque ele usou de botijão de gás, faca, de tudo que ele tinha ali perto para poder matar a Naelle. E a quarta qualificadora, perdão, a terceira qualificadora é o recurso que dificultou a defesa da vítima. E a quarta qualificadora é a de crime do feminicídio praticado contra a mulher em situação da casa, da violência doméstica. E também pode ser um agravante da pena dele o fato de a filha ter presenciado o crime contra a mãe. Uma outra situação que o Ministério Público não deixou para trás foi porque ele ainda, depois de praticar o crime, ele cortou a mangueira de gás e deixou o gás aberto. Então, ele colocou também em risco a vida dos vizinhos, porque poderia ocorrer uma explosão no local. Também o Ministério Público entendeu que ele deve responder pelo crime de invasão de celular, de dispositivo móvel, porque ele pegou o celular da Naelle e foi aí que ele teria começado a desconfiar da namorada. Olha só, somadas todas as penas totais dos crimes que ele foi denunciado, O Arnaldo pode ser condenado de 21 a 54 anos de prisão. A gente vai acompanhar, continuar acompanhando este caso, né? Porque, pelo que tudo indica, até porque ele também é um réu confesso no processo, ele será pronunciado pelo Tribunal do Júri e a gente vai acompanhar esta situação até o fim. Eu volto com você, Nico. Sim, Gisele, e essa sessão do Tribunal do Júri pode acontecer até mais rápido, porque, considerando que ele está preso, né? Então, o réu que está preso, o julgamento dele tem que ser antecipado em relação àqueles que estão em liberdade condicional. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta. Esse crime chocou, né? Chocou. Não só Santana do Paraíso, né? Todo Vale do Aço é todos nós, né? Muito impactante isso aí. Muita cobardia.